Olá, tudo bem? Na palavra do dia, um abraço é capaz de curar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e versículo 5 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Por um abraço somos capazes de manifestar tantas coisas, coisas que com palavras não conseguimos dizer. Abraçar é expressar a bondade de Deus. Um abraço, quando dado de forma sincera e verdadeira, de mente e de coração, manifesta carinho, transmite conforto, passa segurança e demonstra proteção. E proteger é a maior missão do abraço. Sentimos seguros quando somos abraçados e também protegemos quando envolvemos alguém em nossos braços. O abraço é encantador. Ele transmite um sentimento de compaixão e consegue fazer com que a pessoa que o recebe sinta-se protegida e segura. Dar um abraço fraterno é conseguir nos colocar no lugar do outro. Não é sentir dó, é entender o seu sofrimento e também sentir a sua dor. É conseguir dizer ao outro, sem palavras, que somos solidários e que estamos juntos, que reconhecemos e entendemos as suas angústias. Abraçar é expressar presença e apoio. E se te faltar palavras, se não tiver nada para oferecer, ofereça o seu abraço. Diga, não sei o que falar, não tenho o que te dar, mas receba o meu abraço. Fazendo isso, com um gesto, podemos estar resgatando a vida de alguém, pois o abraço é capaz de curar e de devolver a dignidade às pessoas. Isso é irradiar bondade, a bondade de Deus. Então, abrace. Abrace para dar conforto e abrace para ser confortado. Abrace em momentos difíceis e abrace em momentos alegres. Simplesmente abrace. Assim, Senhor Deus, agradeço pela minha vida, por minha família e pelos amigos que tenho. Amém. Que Deus te abençoe. Permita-nos dividir nossas alegrias, angústias e dores manifestando todo o nosso carinho, respeito e amor com o nosso próximo. Que sejamos capazes de sempre oferecer os nossos mais sinceros abraços àqueles que amamos e neles sintam o teu amor e a tua proteção divina. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.